Um, dois, três, quatro Eu sempre quis ser famoso Ter uma banda de rock'n'roll Juntei meus três amigos Ei, venham comigo De cara, todo mundo topou Chamei o Gui, o Tinho e o Xande Caras, vamos ensaiar Vai ser um sucesso Com uma condição Nada vai nos separar Agora eu tenho uma banda Eu digo pra você Eu vivo pra tocar Eu toco pra viver Eu tô tão feliz porque eu tenho uma banda Eu digo pra você Eu vivo pra tocar Eu toco pra viver Tudo era fantasia Realização do nosso sonho bom Shows esgotados Fãs alucinados Curtindo aquele nosso som Mas quando nada poderia dar errado E o Tinho resolveu surfar Veio uma baleia na hora da ceia E o transformou no seu jantar Mas não tem problema Mas não tem problema porque eu tenho uma banda Eu digo pra você Eu vivo pra tocar Eu toco pra viver Pode contar que me sobrou uma banda Eu digo pra você Eu digo pra você Eu vivo pra tocar Eu toco pra viver Pareciamos vencidos Mas qual fênix ressurgiu das cinzas Voltamos com tudo Voltamos com tudo Mostramos pro mundo Mostramos pro mundo Que demos a volta por cima Mas quando nada poderia dar errado Fizemos uma festa dessas legalzona O Rick no almoço Não viu o caroço Morreu engasgado com azeitona Mas não tem problema Mas não desista Eu ainda tenho uma banda Eu digo pra você Eu vivo pra tocar Eu toco pra viver Sou insistente Eu ainda tenho uma dupla Eu digo pra você Eu vivo pra tocar Eu toco pra viver Eu disse ao meu amigo Xande Levanta a cabeça Pra coroa não cair Tudo que vem fácil Vai fácil Trabalhando duro A gente vai conseguir Mas quando nada Poderia dar errado O Xande inventou De ter uma motinha Desceu a rua Augusto a 120 por hora E engoliu uma andorinha Parou pra cuspir O piano caiu na cabeça dele Mas não é possível Que eu não tenho Uma banda Eu digo pra você Eu vivo pra tocar Eu toco pra viver Vocês precisavam ver Era tão boa Minha banda Eu digo pra você Eu vivo pra tocar Eu toco pra viver E agora na carreira solo Eu não tenho mais os meus amigos Eu faço sucesso Mas olho pro lado Mas olho pro lado Não tem ninguém aqui comigo Mas quando nada Poderia dar errado Eu pensei Eu tô muito sozinho Tirei umas férias Tirei umas férias Fui pro Grand Canyon E resolvi dar um pulinho E eu reencontrei Entrei em minha banda Eu digo pra você Eu morri pra tocar Eu toco pra morrer Tô tão feliz Tô tão feliz de novo Eu tenho a minha banda Eu digo pra você Eu morri pra tocar Eu toco pra morrer Eu tenho os meus amigos De novo Tocando juntos Num lugar quentinho O submundo é doce Cheirinho de enxofre E agora eu não tô mais sozinho Mas quando nada Poderia dar errado O destino pra me sacanear O Rick, o Tim e o Xande Foram chamados pra reencarnar Mas não é possível Eu nunca tenho uma banda Eu digo pra você Eu só quero tocar Mas não dá pra contar com esses três Volta pro inferno Que eu quero ter uma banda Eu digo pra esses três Pois se quiser que vá Que eu puxo o pé de vocês Mas vá pro inferno Eu só quero ter uma banda Cadê vocês, gente? Quatro, um Essa música é infinita